E quando chega setembro tudo brilha É o mês do divino Espírito Santo Nove são os dons de Deus Nove são os dons de Cristo Nove é o número do Espírito Os dons espirituais Nove é setembro Setembro é o mês dos dons É primavera no jardim É primavera no jardim É primavera no jardim de Deus O monge Manaim É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus Quando as flores começam a brilhar É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus Quando as flores começam a brilhar Brilhando, brilhando Brilhando com poder celestial Brilhando, brilhando Brilhando com poder de gostar E quando chega setembro tudo brilha E quando chega setembro tudo brilha E quando chega setembro tudo brilha É o mês do divino Espírito Santo Nove são os dons de Deus Nove são os dons de Cristo Nove é o número do Espírito Os dons espirituais Nove é setembro Setembro é o mês dos dons É primavera no jardim É primavera no jardim É primavera no jardim de Deus O monge Manaim É primavera no jardim É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus Quando as flores começam a brilhar É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus É primavera no jardim de Deus Quando as flores começam a brilhar Brilhando, brilhando Brilhando com poder celestial Brilhando, brilhando Brilhando com poder de gostar Brilhando com poder ilustrat Brilhando com poder delus Um tipozira no jardim de Deus Brilhando com poder de gl ! Brilhando com poder de gl ! Abra a mão!! Brilhando com poder d ! Obrigado.